Amém, Amém. 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 Tu és prêmio a te engança de paz. Veus-tu, para significar o nome do mesmo, para o Senhor Cristo, guarde-se e atendimento à causa do coração destino, entre o Métra, o serviço do Peuple de Deus, e o amado por chão? Oui, que! a manifestação da Resolução do Céduo em Paris, com a lei do Céduo em Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso escolhimento, queridos irmãos Moisés, para o Senhor Jesus, e nos dizemos obrigado ao Senhor. Música 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 Não nos contos em paz com astuce, não nos falsificam a patroa de Deus, ao contrário, quando a manifestação da verdade, nós nos recomendamos à toda consciência humana do mundo de Deus. Car, não é nada contra a morte, mas o Cristo Jesus do Senhor. Nós nos somos fôs que possuem o Cœur, a causa de Jesus. En efet, o Senhor Jesus que os téníveis que nos escondizes na terra é a escondido no Cœur para fazer cumprir a conhecimento da verdade em Cristo, e a toda a face de Cristo. Mas este dos homens nos compõem com as bases de archivo, para que este externo de força seja devido e devido a nós. Paramos-nos do Senhor. No nome do Senhor. Amém. 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 A Célineus, nós transformamos as decisões que nós temos. A Célineus, a Ancien Jérusalem, te declaramos. A Célineus, a vida solida na fé. Cada dia, nós transformamos. Nós transformamos a Célineus Galatas. A Célineus, a Jéssia e Péssia, com a palavras de Célineus. Nós transformamos a Célineus Galatas. A Célineus Galatas. Nós transformamos a Célineus Galatas. o descente ou as. No 8. Qualquer revisão. Senhor, o Senhor da cidade, que te acampou, que te apelou a prier, que te apelou, que te apelou, que te apelou na cidade, que te apelou. Para o revisão, o mesmo tempo, que te apelou na cidade. Não é que a ciência, o seu poder te apelou para nos adercer a lei. Parola, Ramiro. Obrigado. Amém. 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 PASQUÊ EU PAPONÉ SIDADE DE BUYÉPOU ACRAMO LA PARO DE TIÉ PORO NA VOI, SEÑIÈER JÉSÈU CLOUD SEÑIÈSÊ SEÑIÈSÊN Amém. 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 Eu gostei mesmo, eu gostei mesmo, e eu gostei mesmo, e eu gostei mesmo, que eu gostei do Cristo serviteiro e da praxia de sua vida. nos pequenos serviços, nos atos serviços, ele nos dá a mostrar a todos que uma designação que a vida é assimilita a pessoa do Cristo serviteiro até impor a seu espírito o serviço como dons, como engajamento, como glace, como responsabilidade, como genérosidade, gratuidade do coração. Jesus lhe investiu na terra comum profunda, plena, activa, consciente e participativa do Cristo que é venu nos dias que todos os humanos nos dizemocent. Moisés, Messias, Lébida, serviteiro de l'Église de la Igreja e ailleurs, serviteiro de humanidade, serviteiro de Dieu, serviteiro de la palavra, serviteiro de l'outel, serviteiro de l'État, serviteiro de serviteiro de sér situação, e particularmente serviteiro de prerezive o povo e也 andrao, Isso significa, também, que a necessidade da vida, da comunidade, da existência, da cultura de espoir e da habilidade da humanidade. Ele deve assumir alguém de vida de Deus. Ele é venu para servir. Ele não pode ser venu para servir. Ele é 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 venu a apresentado uma forma de maneira. Não se entende como a mãe do nosso jovem, é como o pai da mãe que o seu filho não se entende como a mãe do nosso jovem tem que ver a mãe que fez a cura ou como a mãe que fez aqui mas visite como a ser muito jovem Outro causa o respeito e o respeito Sua definição, é a característica principal, é a definição da serpente de Deus. Deus apoiou o seu próprio serpente. A Maria, ela não disse que eu sou a serpente, ela disse que eu sou a serpente. Deus escolheu essa serpente, uma serpente que se vê ao servi de Deus, uma serpente que não se digressa, uma serpente que não se digressa, uma serpente que não é egoísta ou autoreferencial, uma serpente que não procura de privilégio e avanços personnels, uma serpente que não se digressa, mas que não se digressa, uma serpente que não se digressa a Deus, a seu Mestre, a seu Senhor. Que não se digressa a Deus, não se digressa, a Deus, a sua vida. a coordenação de diversos, diversos, de comunidades, do sistema identitivo, e sobre o que a gente também tem a Maria. Sim, eu quero ser também serviteiro, porque o Cristo que quer lutar, é o que adereça a decisão que eu sou o primeiro de você, como o que é o Cristo que está sendo serviteiro. E então, ele para dizer também que ele disse que eu quero te servir. Senhor, como você me quer, eu me venho a seu serviço e a seu nome. Ele diz que ele é o serviço de Deus do serviço de Deus do serviço de Deus do serviço do serviço de Deus do serviço do serviço. E o primeiro, na imagem do Deus, ele disse que ele que ele quer a seu serviço de Deus, que ele seja o servidor de Deus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por isso, não podemos fazer sozinha de servir, não podemos dissimular, não podemos mais buscar a propriedade do serviço. Isso é uma doutra, diz o amor do povo. O ex-servismo, não podemos buscar os seus santos para reconhecer a fiscalidade, mas o ex-servismo, todos, para que esse risco positivo, taxue, desfile, desfile, desfile e desfile e desfile. O ex-servismo não busca a propriedade do serviço. O ex-servismo não busca a propriedade do serviço. O ex-servidor não busca a propriedade do serviço, mas não busca o seu interesse. e o prensa é o que Deus. O prensa, em qualquer sorte, não querendo a sua glória, não querendo a Deus, mas a Deus, mas a Deus, a Deus, a glória. E se o prensa é o prensa, ou seja, o prensa é o prensa é o prensa, não querendo ele, mas ele é consciente, mas ele porque ele portou a fé. Ele contou a saibo deIvan, uma pobreza e faiblessa. Ele portou o sérv language na trésor de as vidas de as vidas. Ele é esteusus que Deus nos deu e que Deus nos protege. Para que ele possam o servi, ele não se comprena oCarlles ele que Deus atingiu em stars, que Deus cê não põe. Os versículos extraídos dos anos dos após, capítulo 16, versículo 21 a 10, se lembram que nós servimos, d'abord, a través do testamento de nossa vida. Nós servimos sobre a força do Espírito. Não é para nós que devemos decidir onde ir. A causa da vida de Deus, e mesmo que o Espírito Santo, a partir do Espírito Santo, e, como que o Espírito Santo, o Espírito Santo, que devemos decidir onde ir. O Espírito Santo, que devemos decidir onde ir. O Espírito Santo, que devemos decidir onde ir. Um outro termo, os habitantes de nós, nos caras servímos a nossa vida, nos caras, nos caras, nos caras, nos caras. da coraíno e de l'érogênio. Ele é um trabalho de protéssemos. Então, o Brasil, que devemos ser portados, do que devemos ser portados, e de um movimento que precise que devemos fazer. E assim, há dois compreendidos que devemos ser portados. Os serviteiros, que devemos ser portados, que devemos entrar no logístico do Maître. Nós serviteiros, não podemos não ser compreendidos. Ele não vai ser amado, não vai ser apreciado, não vai ser considerado, não vai ser vivido por todos. Cependant, ele não tem que fazer um ditamento do povo. Nós não somos sólidos de um único sindicato. E então, os sindicatos enviados, como nós vamos lá no nosso esporte. Naquela época do jubilé, nos volta-se com os diados, o senhoras e na família. Que os diados são de agenda para eles de se sentem, que eles se sentem, que eles foram dizer, que eles se sentem enviados. Os diados são porque, justamente, nós conseguimos ter acesso ao Cristo, que o confusão é da Lua, só não nos vamos nos levantar, E qual é a missão que nós temos? Uma missão, uma missão, uma missão, uma tâcha é servir, servir, e servir da morte. É tudo servir? Servir. Vamos pratar as filhas para os inimigos que te dizem que não serviam, não serviam o corpo. E depois que o Senhor Michel lhe disse, filha de servida, filha de servida. Depois que o Senhor Maria lhe disse, filha de servida. Eu disse a Deus, meu Deus. Eu venho de novo em comum, porque o Senhor é lá, que Deus me envia. Para chegar a essa nova quete, a nova status, a nova status. O que Deus me envia a transformador, a minha vida, é que você compreende o importante serviço de vida. O que é o que você quer dizer? O que é o que você quer dizer? É a primeira questão de Rousseau, a segunda questão de todos. É a terceira questão de família, que você quer dizer, que você quer dizer que você quer dizer, que você quer dizer, que você quer dizer, que você quer dizer. o serviço do jornalismo para fazer. E é por isso, vocacionais, após a proceder já na reporte, o programa de formação de psicologia e pédagogia, o serviço do jornalismo do jornalismo, o jornalismo, o jornalismo, o jornalismo do jornalismo, do jornalismo, o jornalismo pelo jornalismo acertar quer dizer via te, o jogo te lembre se roz Jesus foi servidor. Jesus foi servidor. Jesus foi servidor. Jesus foi servidor. Ou mesmo, na formação de suportes filosóficas, na nova evolução chimica, na filosofia e na teologia, assim como, ou importância como servidor. E assim, podemos descobrir seus serviços. Esse serviço, a um bom bom, mas que permite que, se ele não for servir, ele não é como o Senhor. A gente fala sobre a questão, dizem, meu frere, queres-tu ser consacrado na diarquia da Igreja? Est-ce que queres-tu, meu frere, queres-tu ser servidor da Igreja? E depois da vida, você vai ouvir a tâche ministériel, o diabo, com certeza, de coração e chanque. Então, o Gabriel responde, sim, você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir, 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 e ouvir, você vai ouvir. O Gabriel, ele foi apresentado como o meu servidor, o meu servidor, ele disse, o meu servidor, 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 senção? o meu servidor? É um grande levante para entrar em serviço como o mundo que fez servitude, o modalidade de esperança, da minha vida. Mas mais 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 mais. Como você achar com a liberdade, um coração. Como você disponibilmente inteiramente. Você vê uma outra qualidade, uma dependência de amor que você exerce a meu Deus. Você vê uma outra que você apatia, talvez não a um amor, mas a meu Deus. Você vê uma outra que você adorme a um homem total capital. como a関os da confiança, do nosso próprio nome, do nosso emprego, do nosso emprego, nosso emprego responsável para que consciem e gratuitamente, para que o nossohenho e a comitê a excelência do nosso corpo e a testa que vamos ao nosso ao nosso tempo. na dimensão servista, mesmo que ele tenha ouvido uma paixão, ele não pode ter que dizer que ele é velho, ele é cardinal, ele não é papo. Mas a primeira coisa, essa é a unha, que tem que retivar a dimensão do servidor a morrer. E essa dimensão, que tem que apontar vocácio à mission, que é isso. O outro servista, como é o caso, como é o nome, o outro servista, não tem como função e posição, não tem como função, não tem como uma paixão, mas a acolhão como velho, que tem que transformar a vida na vida, ativer a vida e a ser, como um instrumento, para fazer a economia avançada. Nouveau paradigma, como vocês falam, Nouveau passagem ao qual serve. quer dizer, a que eu vou estar de volta para o Brasil, meu nome a o Brasil, para nos carregar, para nos carregar, para nos carregar, para nos carregar, omê mostrando a oportunidade e grausão de nós para mostrar a nossa dimensão como o Brasil e que não é no nosso dia que há de valor e de joia para servir. A grande evolução da cidade que pode mudar, que pode mudar não somente a fissura, mas que também podemos arqueror a nossa mentalidade que fala que o Brasil um servi de gratis. meu primeiro primeiro, meu 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 primeiro. E é que é queimpor a criado que a criado em cultura de Jean Jésus-Christle, n'a houv early no sério. E são isso que a changeado o sistema, e na verdade, escravagista de nós, velhos, irmãos, que está encarregando um mauho capitalista, o todo o capitalista do lado, que era uma mulher que tinha a criada ao Israel. O que é que nós temos? Nós temos que ser um serviço que nós temos. E o país que nós temos que ser um serviço, é porque nós estamos no interesse, o Evangelho, para o Evangelho de Deus, para servir. Nós temos que ser um serviço. Jesus é o Senhor. E nós temos que ser um outro que nós temos que fazer, para fazer o Evangelho, para mostrar o Evangelho, para o Evangelho, e aparecer, a partir de 5ª de Evangelho, como dinossos de serviço e amores. É só um grande amor servilável, um amor que não vai ser para o nosso país, mas o amor que não vai ser para o serviço dos outros. O Partido Primeiro, do Evangelho, ele disse que, se você queria que você tenha um serviço, que nós temos que ser um serviço, que nós temos que ser um serviço, que nós temos que ser um serviço. e de um serviço e amores. nós nos nossos pensamentos e amores e amores. Nós temos que ser um serviço e amores. E amores usam do Evangelho, e amores usam do Evangelho, que eles precisam do Evangelho. Jesus e o Evangelho, e a um serviço do Evangelho. Os do Evangelho, de Evangelho. Os do Evangelho, e amores nos de Evangelho, e amores nos oficinas, e amores a amores. E amores nos partenòng, É por isso, Maria diz a Jesus, mostre-nos como Diaklade veio na Igreja. E se Moís, como Diaklade espéria, exerceu no transitorio, todas as igrejas devem diakonizar o Espírito Santo. E esses exemplos da Igreja montrant a pleno de nós mesmos. Diaklade devem explicar todas as igrejas, que no caso de que nós nos focombrazamos, e que nós nos focombrazamos a plenar a dimensão do serviço, que Deus nos envolvemos. Para isso, Jean Belalens, Jorge Belalens, que é que nós nos dizemos, devem ter preso do serviço. Isso significa que o alimento da Igreja, que nós desejamos o serviço do serviço do serviço, e nós devemos ter preso do serviço. O que é isso? Dizem que a natureza é a serviço cada dia. Depois de fazer o corpo se encontra no serviço. Quem vai servir? Quem vai s'appelar para você? E ao mesmo tempo, ele diz que o corpo precisa ser feito por nós. A verdadeira, a verdadeira, a verdadeira, depende da dimensão do serviço. Jesus é veniu servir. Maria se lê para ir para servir a sua filha Elisabeth, que veio a reservar. Nós todos nos notificamos. Quanto é que você aprende? Quem é que você vai servir? Como Elisabeth precisa servir? Como você pode ir a reservar? Como hoje em Haiti precisa servir? Maria, que é a região Elisabeth, Elisabeth dizia isso. É a carnetha que é a levado a levar, que recebeu seu serviço. É a mais forte que vai ajudar e soutenir a mais forte. É a mais do Senhor que vai levar a um controle de uma pessoa viva, em uma vida, em uma carreira montagem e em seu disposição. É a pessoa que está mais forte que vai levar a mais forte, que vai levar a mais forte para a mais forte. É Jesus que se desenvolve para fazer um trabalho. Lá é a equipe a nós em se fazer solidar com nós. Serbile, você pode ir para que faça e vias! É a equipe a liberar. É a equipe a liberar. Serbile, é uma pessoa que ela passa mais forte. Que não consegue essa equipe. Ele não se entrega a gegeben de cinsalidade. Ele não é assim como o diabo de sa mano. O diabo de sa mano, ele não é aquele diabo, ele não pede a queira a equipe. Ele não pede a queira. Ele não pede a queira. Então, vamos lá, vamos lá. como condição servidora, mesmo em Jesus, para que a humanidade nos oculta, seja o logístico. E então, na palavra de Deus, que é o Espírito a conservar isso. Como Jesus, na vida de Mateus para o Espírito e serviço, e a virtude do serviço, a virtude do serviço, em nome do Senhor, e a ser o Espírito, não há uma palavra para ser para a ser a sessão, e o Senhor não tem necessário um ato, como o Senhor, que a amaldiço, que o Senhor bale, que a amaldiço a ser a sua abertura, a amaldiço ou a sua abertura, a amaldiço a amaldiço, a amaldiço, e amaldiço, Obrigado. 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 Bombalado. Sr. 이가 Mãe, C dépend bent 7 enquanto Mãe, Sr. S Car parlerá, Sr. inimigos, Sr. 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 Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. 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 Amém. 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 Sois avec nous, Dieu puissant. Nous reprions, sois avec nous. Amém. 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 Acredita-se a verdade do Vyante do Vyante do Gratulho do Gratulho do Padre e do Público. Amém. 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 O Senhor, Deus nos liberta e toda a Création contra o que nos manches. A esta hora que Deus nos abençoe, esta hora que o Senhor nos brilhante, a ouvido Jésus-Christ com o Senhor, com a puissance de l'Esprit-Saint, e que o Senhor nos abençoe, nos abençoe, para que o Senhor nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. C'est-à-dire que o Senhor nos abençoe, e que da vontade de nos abençoe, nos abençoe, E l'Esprit Céline... Amém, justes... D'Esprit Céline�, russa, Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. 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 Eu tenho falta de ser no mundo, Amor, 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 amor. Amor, 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 am Amém. 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 Obrigado. 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 Muito 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 obrigado.